Olá pessoal, eu sou o Fernando Risse do blog Roupa Suja Se Lava na Máquina e hoje eu vou ensinar vocês a lavar roupas de cama e banho na lavadora Electrolux Ecologic 12kg, modelo LEC12 aqui dentro dela tem uma carga de roupas de cama e toalhas de banho pra essa lavagem eu vou colocar o Ariel Pods o Power Pods aí o novo eu vou jogar um lá dentro da máquina jogou bem, ele ta aqui ela vai começar a agitação ele sumiu, vamos ver se ele reaparece ó, ele esta aqui hoje eu, ó, ele já estourou na verdade eu queria estourar ele pra vocês verem como que é ó, o sabão dele é branco aí ele tem o azul que é o abrilhantador e o vermelho que é o tira manchas uma unidade é suficiente pra essa carga de roupas ó, a gente ta vendo que ta formando já um pouquinho de espuma e ele não costuma fazer muita espuma mesmo então um é suficiente pra essa carga eu vou até enxaguar a minha mão aqui porque ele é bem concentrado e aí e aí e aí e aí e aí e aí o toalha de banho o programa toalha de banho tem 2 horas e 11 minutos e ele inicia no molho longo mais agitação então a lavadora faz um tempo maior de molho né, um tempo maior de agitação ele é pra quando a roupa está mais suja se as toalhas de banho e roupas de cama estivessem menos suja eu colocaria no roupa de cama que ele tem duração de 1 hora e 44 já começa no molho mais agitação e já seria o suficiente então eu sempre utilizo esse critério eu utilizo pra roupa de cama e banho muito suja o programa toalha de banho roupa de cama e banho pouco suja ou com sujeidade normal o programa roupa de cama eu quero estourar mais um Ariel pra vocês verem mais um Ariel pra vocês verem quero que ele estoura na minha mão pera ai vamos molhar ele vou deixar ele molhar pra sentir que ele está ficando meio mole já vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Olha, ele já começou a se dissolver, ele já estourou a parte branca. Olha como essa parte é o sabão líquido. É por isso que quando a gente utiliza ele, a água fica um pouco esbranquiçada. Se vocês verem a água está um pouco esbranquiçada, então essa parte é do sabão líquido. Só que a parte do tira mancha e do abrilhantador ainda não estourou. Elas estão aqui, deixa eu enchar com a mão. Olha o sabão. E agora tem a parte do abrilhantador e do tira mancha, então vamos estourar um por vez. Deixa a câmera focalizar legal. Deixa eu ver se ele já vai estourar. Esse ele é bem azul. Aqui ficou azul, mas podem ficar tranquilos, ele não mancha a roupa. Na próxima vez que a máquina agitar, ela já consegue retirar isso daí. E a parte vermelha. Aqui. Essa já é mais transparente. Aí vocês me perguntam, Fernando, mas e esse plástico, esse resíduo, ele vai ficar na lavadora? Não. Durante a agitação, ele também vai dissolver. E vai ser utilizado aí durante a lavagem. Então eu vou deixar ele aqui, ó. Deixar agora a minha mão. Para a lavadora já misturar esse, vamos colocar para agitar novamente. Vocês estão vendo que mesmo colocando duas cápsulas, que ele quase não forma espuma, então ele facilita muito o enxágue. E falando em enxágue, eu já abasteci o dispenser de amaciante. Com o novo Comfort Concentrado Óleos Essenciais. Esse é o Energy. Deixa eu ver se a câmera deixa ver direitinho. Para abastecir o dispenser com ele. Como eu sempre digo aí, né, nas minhas postagens, essa lavadora, ela é um espetáculo. E ela é mesmo. Sou apaixonado por ela. Ela já tem seis meses que está comigo. Até o momento não apresentou nenhum tipo de defeito. E a lavagem dela, além de ser perfeita, ela ainda não desgasta quase os tecidos, porque as passas do agitador são bem grossas, né, e arredondadas. Ela faz um rollover legal. O rollover, para quem não sabe, é a movimentação das roupas, né, a roupa que está em cima, né, se ela consegue afundar. E depois essa roupa que afundou, depois do tempo ela aparece novamente na superfície. Então esse movimento é chamado de rollover. E ela consegue fazer um rollover muito bacana. Até com cargas aí no nível alto, no nível edredom. Ela é uma lavadora muito eficiente. Além da economia de água, né. Ela gasta bem menos água aí do que lavadoras que lavam 10, 9 quilos de roupa. E ela lava 12. Ó, vocês viram, eu estou de olho aqui, até o momento não apareceu mais aquele plastiquinho, que na minha mão não tinha dissolvido. Do Ariel Contos até agora. Provavelmente ele já dissolveu, né, a máquina já conseguiu dissolver ele. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.